Senhor Jesus, eu quero beijar Teus pés Amado Jesus, eu quero beijar Teus pés Como aquela mulher que não se importou Seus cabelos, suas lágrimas enxugou Senhor Jesus, eu quero beijar Teus pés Senhor Jesus, eu quero beijar Teus pés Amado Jesus, eu quero beijar Teus pés Como aquela mulher que não se importou Seus cabelos, suas lágrimas enxugou Senhor Jesus, eu quero beijar Teus pés Oh, eu quero beijar Teus pés Oh, eu quero beijar Teus pés